Fala, galera! Tá estudando pra concursos da Sejuspe de Minas Gerais? Professor Breno Fraga trazendo pra você aqui novidade aqui no Vale Concursos. A promoção é o pacote 3 em 1 da Sejuspe. Três cursos por apenas aí R$ 367. Polícia Penal de Minas Gerais, Sócio-Educativo e Auxiliar Educacional. Todos os três cursos em apenas um aí, R$ 367. Vem estudar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto aqui, vale a pena. Valeu! Fala comigo, pessoal! Professor Angélica chegando aqui agora. Uma dica maravilhosa pra você que está aí do outro lado, né? Aqui no canal do Vale Concursos. É sempre bom, né? Saber e dizer pra você que é uma honra saber que você está aí do outro lado, né? Destinando o seu tempo aí a estudar, a somar conhecimento, a adquirir conhecimento conosco. E eu, professora Angélica Vasconcelos, estou aqui juntamente com você pra isso, né? Pra gente poder dialogar um pouquinho aí sobre as nossas condições, né? Sobre o que a gente vai falar, o que a professora Angélica preparou pra este nosso encontro aqui hoje. E é isso, viu? Bom estudo, boa sorte. O assunto de hoje, sabe qual é? Redação. Olha aí o assunto de hoje. Essa daqui é bomba, hein? Muita gente está visualizando português, português, português. O assunto de hoje aqui é redação. Mas antes da professora Angélica conversar com você, é o seguinte, né? Porque nós temos aí como ponto, assim, olha só, olha o que a gente tem aí, né? O que você deve dominar pra sair bem na redação, né? O que a gente deve dominar pra gente poder, vamos dizer assim, sair 100% ou tentar pelo menos chegar aos 99% aí, né? Na redação. O que a gente deve dominar? Qual é o domínio que nós devemos ter? Essa é a nossa pergunta aqui, a nossa aula aqui hoje, onde nós vamos responder esses tipos, essa perguntinha, né? Esse tipo de pergunta, o que eu devo dominar? Porque tem gente que me manda mensagem, e esse bate-papo nosso aqui hoje é muito interessante, tem gente que me manda mensagem e fala assim, Professora, o que é que eu preciso saber, né? Você precisa saber, você precisa dominar, pra você poder conseguir, né, ser bom, ficar bacana na redação aí pra Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Então, atenção você, né, futuro Polícia Penal do Estado de Minas Gerais, você minha amiga linda, concurseira que tá aí do outro lado. Nós vamos hoje entender aquilo que você deve dominar, pra que você possa, né, conseguir sair bem na redação aí, mandar bem na redação, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu acredito, ao longo aí dos meus 14 anos, né, de preparação de pessoas aí pra concursos públicos, eu, a primeira condição, tá, nós não vamos falar de estrutura de redação hoje, não, hoje a nossa aula aqui não é pra falar de estrutura de redação, a nossa aula hoje é pra falar de gramática, sabe por quê? Porque a banca examinadora que fez, né, o último certame, a BFC, o que que acontece com ela? Ela avalia muito os critérios gramaticais, então hoje nós vamos trabalhar em cima desses critérios gramaticais, né, o que eu preciso saber pra mandar bem na redação? Os critérios gramaticais, tá? Às vezes a banca vai avaliar mais os critérios de gramática, mais o seu domínio de gramática, do que aquilo que você realmente colocou no papel. Ô, professor, então eu posso encher linguiça? Lógico que não, me ajuda aí do outro lado, né, claro que não, a gente já sabe que não, né, lógico, nós temos que escrever, o nosso texto tem que ter uma cronologia, mas esse domínio de gramática é o que eu realmente preciso saber pra poder conseguir mandar bem na redação. Então, olha só, a primeira coisa que eu separei dentro do domínio de gramática, que é aquilo que que eu preciso saber pra mandar bem, a primeira coisa chama-se conjunção, tá? Por que que eu falo com você que você precisa saber pra argumentar, né, pra pro seu texto ficar bom dentro do contexto gramatical também? Por que que eu preciso da conjunção, Angélica, pra mandar bem na redação? Por que que eu preciso dela? Porque a conjunção, ela é conectivo. E o conectivo é aquele que faz o quê, hein? É aquele que conecta. É aquele que faz o nosso texto, a nossa dissertação ter uma cronologia. Então, preste atenção. A conjunção, ela é muito importante. Se você está fechando os olhos no seu estudo de língua portuguesa, né, em língua portuguesa, se você está fechando os olhos pra conjunção, eu vou te fazer abrir todos eles agora. Porque a conjunção é a primeira bomba, é a primeira situação em que, né, nós precisamos estar atento a ela, tá? Atentos aí, desculpe o erro de concordância. Atentos a ela. Por que que a gente precisa estar atento à conjunção, professora? Por quê? Porque eu disse pra você. Porque a conjunção, ela estabelece o quê? Uma conexão dentro do seu texto. Então, se você está diante de fatos que são positivos, fatos que são somados um ao outro na sua argumentação, você jamais poderá usar uma conjunção que seja adversativa, que indique oposição. Porque você está diante, no desenvolvimento da sua redação, você está diante de fatos que somam um ao outro. Então, como que você me coloca lá uma condição, mas, uma conjunção, mas, porém, se os seus argumentos são positivos? Se todos os dois argumentos que você colocou lá na introdução são argumentos que são somados um ao outro, né, o certo vai ser você colocar nesses dois, né, nessa condição de cronologia do argumento 1 para o argumento 2, no início do argumento 2 lá, quando você for falar sobre ele, você tem que usar uma conjunção que é aditiva. Ih, professora, mas, peraí, quais são as conjunções aditivas? Aí é que entra a condição, é esse domínio que você tem que ter. Quais são as conjunções aditivas, professora? É, e, mas, também, bem, como, tá vendo? Essas são as principais conjunções aditivas. Então, se você não tiver o domínio das conjunções, é para você poder saber, e outra coisa, as conjunções, elas são usadas ao longo de todo o seu texto. Não é somente lá, quando você vai trabalhar o argumento 2, no início ali, quando você vai falar do argumento 2. Não é só lá, no parágrafo da conclusão, no início da conclusão. Não, não é só ali. Nós falamos, a professora Angélica disse para você, né, dentro do curso, quando você adquiriu o nosso preparatório, e estudou redação, a professora disse, que esses dois parágrafos, né, essas duas partes, quando você inicia o argumento 2, e quando você inicia a conclusão, há a obrigatoriedade da conjunção, né, mas ela está presente em toda a sua redação. Então, você tem que ter domínio dela, porque uma conjunção mal colocada vai te ferrar na hora deles avaliarem do examinador, se ele for um FDP, vai ser a hora dele te avaliar e de você perder ponto ali, entendeu? Então, isso eu não quero que aconteça com você. Então, a primeira coisa que você precisa dominar para sair bem na redação é o quê? Conjunção. E lembrando que isso aí está em termos de gramática. Hoje nós estamos falando em termos de gramática, ok? Beleza, redação no contexto gramática. Essa é que é a senha da vez hoje, viu? Pois é. A segunda condição que você precisa dominar para você mandar bem na redação para a Polícia Penal do Estado de Minas Gerais é a concordância. Olha só. Angélica, por que eu preciso mandar bem na concordância, que eu preciso dominar a concordância para eu poder mandar bem, né? Sair bem aí na minha redação. Eu adquiri uma pontuação bacana na redação. Porque a sua redação toda, os termos têm que concordar entre si, né? Nas orações. Se o sujeito está no singular, o verbo vai estar no singular. Se o sujeito estiver no plural ali, na sua frase, o verbo vai estar no plural. Aí você vai e solta assim, a gente somos inúteis, né? Como diz o outro. Nós, é, é, eles conversou sobre tal coisa. Misericórdia. Cadê a concordância desse negócio aí, né? Então, o que que acontece? Quando nós falamos em concordância, nós falamos em quê? Em conexões, tá? Em termos concordarem um com o outro. Se flexionarem, bacana. Para que o contexto tenha um sentido completo. Preste atenção nisso. Por quê? Porque na hora de avaliar a questão gramatical da sua redação, aquilo que você escreveu dentro dos padrões da língua culta, a concordância vai ser um item avaliado. Um dos principais avaliados é a concordância. Então, você precisa ter domínio dela, tá vendo? Se você sabe que você está colocando ali um sujeito que está no plural, é lógico que o verbo vai estar no plural. Se você sabe que o sujeito ali está no singular, é óbvio que o verbo vai ter que acontecer no singular. Entendeu? Lógico que tem particularidades, né? Porque a gente sabe aqui que dentro da concordância, nós temos aproximadamente 60 regras que nós temos que estudar. A professora Jair, pelo amor de Deus, não me apavora não. Esse bate-papo aqui já não está ficando bacana. Está sim. Ele tem que ficar bacana. Você tem que assistir até o final. Porque não adianta você correr, não. Aqui é onde o fim chora e a mãe não vê. É verdade. Pois é. Se você fizer uma redação, eu, né? Ao longo aí, dessa minha caminhada, preparando pessoas para concursos públicos, tanto online quanto presencial, eu recebo muitas, já recebi muitas redações, já nem sei, né? Perdi até a conta já de quantas redações eu recebi. Inclusive, tem uma remessa de redações para entregar, né? Via online aí, num projeto online de correção de redações que eu tenho. Então, o que acontece? Eu vejo redações diariamente com erros de concordância. Então, erro de concordância é ponto corrido na sua prova, tá? É ponto que você perde. Quando a gente fala ponto corrido, é porque acontece assim. Se você tiver um erro de ortografia e ele for igual, a banca, se você tiver dez erros iguais de ortografia, ortografia, a banca vai tirar um ponto só. Mas, no resto, cada erro que é distinto, óbvio um do outro, vai ser ponto corrido que você vai perder. Então, vamos abrir o olhão de Tandera, né? Tem gente que faz uma concordância lá cabulosíssima, né? Os ministros deram conta de tal coisa. Pera aí, os ministros deram conta, né? Pois é, você não vai colocar o negócio errado. Então, vamos trabalhar essa concordância aí. Não adianta nada. Tem aluno que eu viro com a cara, que eu não passo tacolá aqui nela mesmo, e falo assim aqui, tem como você refazer essa redação? E me mandar pra eu poder fazer a correção pra você? Pois é, porque assim fica mais fácil, né? Porque se eu for corrigir ali, eu não faço correção nenhuma, vou ganhar o dinheiro do aluno ali, eu não quero isso. Eu quero que o aluno vai fazer o negócio bonito pra eu corrigir aquilo que tá bacana. Se ficar tão ruim, eu nem vou gastar meu tempo e nem o dinheiro do aluno. Eu viro pra ele e falo assim aqui, ó, vou te devolver, você vai fazer o favor de refazer, e me enviar pra eu corrigir pra você. Tem coisas lá erradas e gravíssimamente erradas, tá? Então, muito cuidado que isso aqui é o outro ponto que você tem que mandar bem, fechou? Você tem que ter domínio, né? Sim? Que você deve dominar pra você poder mandar bem aí na sua redação. Fechado? Agora vamos lá continuar o nosso bate-papo, porque ainda não acabou. Nós temos outro ponto que é com relação ao uso da vírgula na questão da pontuação. Na verdade, a banca examinadora, né, que costuma fazer as nossas provas aí pra Polícia Penal de Minas Gerais, que fez aí as últimas duas, o que que acontece? Fez a última prova, o que que acontece? Ela aposta muito na pontuação. Ela vai te cobrar a pontuação. Mas não é somente a pontuação no quesito, assim, geral, né? É no quesito minucioso dela. E quando se fala em quesito minucioso de pontuação em redação de prova, nós falamos do uso da vírgula. Sabe por que a gente fala do uso da vírgula? Como quesito minucioso aqui? Porque a vírgula, olha só que coisa maluca, né? Tem aproximadamente, vou colocar aqui mais ou menos, aproximadamente 12 regras. Olha só. Você tem aproximadamente 12 regras só do uso da vírgula. Fora as outras duas ou três que se encontram dentro de cada um dos outros sinais, de cada um dos outros sinais de pontuação. Cada um dos outros sinais tem duas, três ou quatro regras ali. Mas a vírgula tem 12, aproximadamente. Então, é óbvio que lá na prova, eles vão cobrar a pontuação. Então, e mais específico, né? Uma condição mais específica ainda do uso da vírgula. Então, é óbvio que você precisa dominar a vírgula. Por exemplo, tem gente que tem mania de começar um contexto assim, né? Atualmente, né? Não início de parágrafo, mas lá no meio do negócio fala assim, atualmente a mídia divulga tal fato. Tarará. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Esse atualmente aqui, ele deveria ficar lá no final do seu contexto. Porque os advérbios, na sequência direta dos períodos, o advérbio, ele fica depois de um complemento ainda, né? Ou então, ele não exerce função de complemento, mas ele fica sempre por último. Essa é a sequência dele dentro da ordem direta do contexto da oração. Só que nós temos uma mania bonita de querer trazer esse advérbio, tirar ele lá do final e trazer ele cá pro início da redação pra dar uma beleza, né? Pra colocar o negócio de forma enfática, né? De forma linda ali, um negócio... Nossa, e o camarada vai ver que eu estou, tipo, né? Modificando ali a estrutura da oração sem perder o sentido. Pois é, mas aí é que tá. Que você está modificando sem perder o sentido, esquecendo que você precisa jogar uma vírgula aqui. Tá vendo? Aí é o caso também das orações que explicam, né? Ah, José, irmão do Joaquim, olha só. Irmão do Joaquim, né? Fez tal coisa lá. Esse aqui são exemplos, vamos dizer assim, soltos, né? Que a professora Angélica tá colocando. Aí você explicou quem é o José, olha só, na redação. Você explicou quem é o José, mas você esqueceu de colocar a vírgula. A banca examinadora vai tirar ponto seu? Vai. Vai tirar ponto? Você vai perder? Vai. É ponto corrido. Por quê? Porque faltou aqui, ó, todo aposto, ou toda expressão explicativa, ou toda expressão que corrige, né? Que é ali, vamos dizer assim, que é uma expressão que está corrigindo, explicando alguma coisa, exemplificando alguma coisa, deve vir isolada por vírgulas. no meio do contexto. Aí, se você não coloca isso aqui, você trava ali e perde o ponto na redação. Então, você precisa ter domínio da pontuação e estudar diariamente o uso da vírgula. Eu falo isso com você com precisão. Aí você fala, professora, mas eu vou estudar vírgula todo dia? Você fala, meu Deus, me ajuda aí. Pois é, o que você vai fazer? Você vai pregar ela na parede do quarto, você prega ela na pauta da roupa, você vai lá no banheiro, você senta lá no vaso sanitário, você prega ela lá na frente, lá no azulejo do banheiro, você vai fazer seu número 1, seu número 2, as suas necessidades ideológicas. Você está lendo ali, todo dia você lê ali sobre o uso da vírgula. Por quê? Porque você vai correr o risco, né? 60% da nossa redação, praticamente, é avaliação de conteúdo gramatical. E aí, o que você vai fazer? Você vai dar mole aí? Pois é, não tem jeito, né? Não tem cabimento. Então, vamos dar um jeito de começar a rever isso aí, viu? O que mais eu preciso saber, professora Angélica? O que mais eu preciso dominar para eu poder mandar bem na redação? O que mais eu preciso dominar aí, professora Angélica? Olha só o outro quesito, regência. Principalmente no uso da crase. Cuidado com a crase, porque a crase é o maior B.O. de prova de redação. Hoje, eu vou falar com você, que no contexto atual das redações que eu recebo para fazer correção delas, o que mais faz o povo perder ponto é a bendita da crase. É aquele acento grave que falta ali no ar para poder deixar o negócio certinho ali. Então, o que que acontece? Você já estudou português, não estudou? Você está estudando português, não está? Está. Você adquiriu o curso do Vale Concursos, não foi? O preparatório. Inclusive, eu quero te convidar, tá? Você que está assistindo esse nosso bate-papo aqui, né? Do que você precisa dominar para mandar bem na redação em questão de gramática, tá? Você que está assistindo aí e que ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva. Aperte o sininho das notificações, viu? Pois é. E te convido também a clicar no card que se encontra aqui em cima, tá? Para você poder adquirir o nosso preparatório. Você que ainda não tem, viu? Adquirir o nosso preparatório, estudar conosco, eu tenho certeza que você vai ficar satisfeitíssimo aí com o curso que você vai adquirir. Beleza? Preparar com qualidade e outro nível, né? Pois é, isso aí. Nós estamos aqui para isso, tá? Então, por isso que eu te convido para você ser um vale-concurseiro, né? Ou uma vale-concurseira, viu? Pois é. Então, olha só. O que que acontece? Às vezes, nós deixamos de colocar a crase no ar, né? Tenho amor a fulana de tal, e aí esquece da crase no ar. Tem muita redação que o povo fala assim, ah, esse negócio de ortografia mesmo, esse negócio de acentuação gráfica aí, houve esse novo acordo, então vai ser melhor. Vai me dizer que você não pensa isso às vezes. É melhor não colocar acento em nada e deixar o pau quebrar, porque é isso que eu recebo como notícia no meu direct no Instagram. Ah, professora, eu achei melhor nem colocar acento nesse negócio, nada. Não coloquei acento porque eu não lembro as regras, então achei melhor não acentuar, foi nada. Aí a crase vai lá e vai e dança também. Aí deixa eu te falar uma coisa, né? Que é um grande problema aqui. Você deixa dançar a crase, isso aqui é um acento, né? Óbvio, mas o ponto que você está perdendo lá é o ponto da crase, tá? Então, muito cuidado com isso, viu? Porque se a banca avaliar como ponto da crase e o fato da crase não ser acentuação gráfica, você pode ter erro corrido, viu? Se o examinador no fotãocabuloso.com avaliar como erro de acentuação gráfica, que às vezes isso acontece, eles avaliam como erro de ortografia, ou você deixou de colocar um acento, aí não tem problema. Se você errar 10 crases lá na mesma condição, você vai perder um ponto só, geralmente, né? Mas muita calma de acordo com isso aí, viu? Muita calma com isso porque o negócio é triste, tá? E nós estamos aqui querendo que você seja bem-sucedido nas relações que você for praticar aí e não deixar para a última hora não, viu? Isso aí é o mais importante, tá? Outra condição que eu quero colocar aqui, que você precisa dominar também, que prejudica muito o candidato, tá? Enquanto gramática, né, na redação, principalmente aí, né, para a Polícia Penal de Minas Gerais, é a colocação dos pronomes oblicos átonos, ou seja, a colocação pronominal, tá? Tem gente que bagunça o negócio todo. Você sabe o que é isso aqui? Isso aqui é aquele negócio de próclise que você estuda lá no pronome, ó. Próclise é a mesóclise, olha só. E é a ênclise, olha aí. É isso aqui, tá? Isso aí é a tal da colocação pronominal que você precisa saber, que você precisa ter domínio. Então, presta atenção. Tem gente que mistura esse negócio, que faz uma bagunça danada, que joga ênclise no lugar que tem que ser mesóclise, que faz próclise no lugar de ênclise, e que não tá nem aí para a colocação do pronome, onde ele foi parar, é aquele lugar ali mesmo que vai ficar, enfim, e deixa a professora Angélica corrigir para eu ver o que vai acontecer, né? Assim, tem gente que fala assim, pessoa, ah, eu fiz esse negócio, vamos ver se tá certo aí. Aí é a hora, né, que eu fico louca lá do outro lado, porque eu tô vendo que o negócio tá errado e eu tô vendo que o aluno aprendeu o negócio direito para poder colocar na redação. O que que acontece? Deixa eu só revisar com você. O que que é a próclise? A próclise é quando o pronome oblíquo, tá? Você tem que saber o que que é pronome oblíquo. Ele acontece antes do verbo, olha só, sendo atraído por um termo atrativo. Tem classes gramaticais aqui que exercem função de termo atrativo, pronome, advérbio, algumas preposições, tá vendo como é que funciona? Tem classes conjunção, tem classes que exercem função de termo atrativo. Você vai voltar lá no pronome e vai estudar isso aí, esse negócio de colocação que eu tô fazendo aqui, que eu tô falando aqui agora, tá? Então, tem classes que exercem função de termo atrativo por isso, por esse motivo, o que que acontece? Elas fazem a próclise, que é o pronome oblíquo antes do verbo, acontecer, tá vendo? Se não tem termo atrativo, pra que que você vai colocar o pronome oblíquo antes do verbo? Fala pra mim pra quê. Não justifica, não é verdade? Não tem justificativa. E o aluno insiste em fazer o negócio errado na redação. Você tá tendo domínio de alguma coisa pra você sair bem na redação? Tá não. Tá vendo como é que funciona? Pois é. Aí o que que é a mesóclise? A mesóclise e a ênclise, tá? Eu vou falar das duas. Elas acontecem quando não há, não há de jeito nenhum, termo atrativo antes do verbo, tá? Não pode ter termo atrativo pra você fazer mesóclise ou ênclise. Aí vem a seguinte situação. Na mesóclise, o que que acontece? O pronome, ele vai ficar no meio, olha ele aqui, ó, no meio do verbo, tá vendo? Você tem o verbo e o pronome no meio. Você está fazendo mesóclise. E não teve termo atrativo. E esse verbo aqui, ele tem que estar em uma das formas do futuro, somente. Na ínclise, você não teve termo atrativo antes do verbo, e o pronome oblíquo veio aqui depois, ó, pronome oblíquo, ele veio depois do verbo. E não teve termo atrativo antes do verbo. E esse verbo aqui se encontrou no presente ou no pretérito. Olha só. Tá vendo como é que funciona? Gente, nós precisamos dominar isso. Tem gente que fala comigo assim, professora, o que que eu preciso melhorar na minha redação? Aí eu viro na cara dura mesmo, que eu não passo da colar aqui nela mesmo, porque eu quero a sua aprovação, então eu tenho que ser direta, muito direta com você, não é assim? Eu viro e falo, você precisa melhorar a gramática. Por que que você precisa melhorar a gramática? Porque de 60% da sua prova, que é avaliado gramática, você teve, você tirou 49. em 60%, que é só a parte da gramática, que é mais ou menos 60%, você teve 49%. O que que nós temos que fazer? Qual que é o segredo que você, que tá aí do outro lado, ainda não parou pra prestar atenção? Angélica, agora eu vou colocar as cartas na mesa pra você. Qual é o segredo? O segredo é você dominar a gramática. Sabe por quê? Pelo seguinte, porque se a sua argumentação, é lógico que você não vai fugir do tema, porque se você fugir do tema, você tá lascado, lascado, aí a gente não tem aproveitamento nenhum mesmo, né? Mas se você tiver um domínio bacana, top de linha, da gramática, que vai ser mais ou menos 60% da sua redação aí, os outros 40% que eles avaliam ali de estrutura, de estética, de texto, se você fizer uma argumentação mediana, você já consegue ficar aí dentro dos 60%, 70%. Tá vendo como é que funciona? O mais ruim que o seu texto for, você já tem 60% da sua prova. É lógico, é lógico, olha muito bem o que eu estou falando pra você, é lógico que você não vai se preparar pra tirar 60 pontos numa redação, né? Você fazer 60% dela, é lógico que não, porque você só vai ser chamado, na maioria das vezes, se você tiver de 80% pra cima, porque o critério deles é esse, entendeu? Não é só pra Polícia Penal de Minas, é pra todo concurso público que exige redação. Eu preparo o aluno pra ele fazer de 80% pra cima, porque se você tiver 80%, você já garante que você está dentro do concurso público. Você já está dentro ali, porque você tem 80% de aproveitamento na sua redação. Se eles avaliarem lá de 0 a 10, ou se eles avaliarem lá que a sua redação vale 20 pontos, interessa. O que interessa é que você tem que ter 80% dessa nota de avaliação deles. E aí, 60% é só gramática, tá vendo como é que funciona? É essa carta que falta ser jogada assim pra você, ó. Você precisa atinar, tentar pra isso, entendeu? E eu sempre falo com os meus alunos, em correção online, em correção presencial, o segredo, segredinho básico, 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 é você ter domínio de gramática. Por quê? Porque se a sua argumentação não for 100%, mas você também não tiver quase erro nenhum de gramática, você já garante 60%, 70%. Tem gente que vira pra mim e fala assim, professora, mas eu achei meu texto tão ruim, e você me deu 75 pontos, professora, nessa prova, e eu achei meu texto ruim. Mas vai ver os erros de gramática dele. Quase nada. Teve, tipo, 2, 3 erros de gramática só. Ou teve, tipo, 5 erros de gramática só. Entendeu? Que envolve principalmente isso que a professora Angélica esboçou pra você aqui hoje, nesse nosso encontro no canal do Vale Concursos. Tá vendo como é que funciona? É isso, é isso que a gente precisa ter, maturidade, maldade pra fazer redação. Pra Polícia Penal de Minas Gerais, principalmente, né? Que a nossa aula aqui hoje é pra isso. A gente tá conversando, nós estamos conversando sobre isso aqui. Tá vendo? Então, são coisas que nós precisamos atentar o tempo todo. Entendeu? Por quê? Porque eu quero que você seja aprovado. Você tá comendo língua portuguesa, mas você não sabe ali. Ai, eu não sei como é que é. Será que eles avaliam mais a estrutura da redação? Será que eles avaliam mais a questão gramatical? E aí? E aí? É lógico que eles vão avaliar mais o quê? A questão da gramática. É o perfil, né? Da banca examinadora. Da que fez o nosso último concurso público. Então, né? Que fez o processo seletivo. Então, o que que acontece? Nós temos que batalhar em cima disso aí. Entendeu? É quebrar mesmo. Ah, professora, mas eu tenho dificuldade em português, estão na redação pra me lascar. Porque eles têm de acentuar a palavra, de colocar crase na palavra. De fazer a colocação pronominal correta. Esse negócio de trabalhar a concordância. Pessoa misericórdia. Fazer tudo bonitinho. Eu não vou conseguir fazer isso, não. Consegue? Consegue, sim. Eu falo porque eu tenho aluno que peguei uma redação, a primeira redação dele, uma bosta. A segunda melhorou um pouquinho. A terceira, o negócio tá ficando melhor. Na quarta, top. Na quinta, o cara já tava conseguindo sair bem, tirando oitenta por cento já. É assim que funciona. Só que é o seguinte, você tem que entender que você tem que olhar aquela redação que você fez ali, a primeira, a nota dela, e avaliar. Poxa, eu errei isso e isso e isso. Na próxima, eu não posso fazer isso mais. Tem gente que eu tô corrigindo a redação e o negócio tá ficando do mesmo jeito. Entendeu? Você vai corrigindo, vai corrigindo, e vai ficando ali da mesma forma. Então, não faça isso. Ok? Não faça isso. Então, a professora Angélica quer que você tenha um ótimo desempenho, tá? Um ótimo aproveitamento. Fica aí essa valiosíssima dica de redação pra você. E a professora Angélica volta aqui no canal mais vezes pra poder a gente dialogar um pouquinho sobre redação cada dia mais, beleza? Ó, um beijo pra você. Fui e até o nosso próximo encontro aqui, se Deus quiser. Tchau, tchau. Até. Fala, galera. Tá estudando pra concursos da Sejuspe de Minas Gerais? Professor Breno Fraga trazendo pra você aqui novidade aqui no Vale Concursos. É a promoção, é o pacote 3 em 1 da Sejuspe. Três cursos por apenas aí R$367,00. Polícia Penal de Minas Gerais, Socioeducativo e Auxiliar Educacional. Todos os três cursos em apenas um aí, R$367,00. Vem estar com a gente rumo à aprovação. Tamo junto, aqui vale a pena. Valeu!